2 horas 33 minutos desta quarta-feira pós-feriado, estamos ao vivo dentro do supermercado central, você sabe que aqui é difícil né, porque o supermercado é tão grande, mas é tão grande que fica difícil geralmente a gente fazer toda a transmissão ao vivo, mas hoje é um dia muito especial, ninguém está comemorando nada, é só um dia depois do feriado, a gente não esteve aqui hoje, estamos todos hoje juntos e quem vai ganhar como sempre é você, a partir de agora você vá compartilhando, vá curtindo, vá marcando os amigos e continue assistindo a live que serão 3 prêmios, 2 fardos de cerveja e 1 caixa de leite, eu vou pedir antes da gente começar, você já viu aí no começo, mostrar tanto para cá como para cá, porque são os setores que a gente nunca mostra e tem muita oferta para você, que é o setor de higiene e beleza aqui do central, viu? você encontra papel higiênico a partir de R$12,98, tem papel higiênico mili, caso queira, folha tripla a partir de R$5,29, tem papel toalha, toalha de papel, desculpa, R$4,95 mili também você encontra aqui, tem ofertas, inclusive em produtos para as crianças, aqui eu estou vendo aqui nessa ponta ali, estou vendo ofertas em produtos para criança, tem bucha vegetal, mas você também encontra desodorante nívea por R$11,98, tem sabonete palmo livre a partir de R$2,49, você encontra sabonete La Flore por R$3,69, tem kit de seda, shampoo e condicionador por R$16,99 e muitas outras ofertas aqui nesse setor, mas aí o que vamos fazer? Vamos direto para o açougue para você ficar feliz e eu vou dizer, já já tem oferta, já já tem promoção, oferta tem todo dia e todo momento, eu começo contando para você que no açougue do central você encontra o traseiro bovino por R$19,98, tem frango a coxa com sobrecoxa por R$8,49, pacote quilo, o preço, quer mais oferta do setor do açougue? Eu conto e mostro para você, isso que é o bom, você vai encontrar por exemplo, bisteca bovina por R$33,98, coxão duro por R$35,85, tem assém bovino por R$29,77, asa de frango por R$13,99, coxa com sobrecoxa de frango, como eu já falei para vocês R$8,49, por R$18,97 tem lombo suíno, você também encontra dianteiro bovino, ah esse que eu falei o preço agora há pouco para você R$19,98, tem linguiças também saborizadas e no setor de frios que é pertinho do açougue, você encontra presunto, queijo, mortadela, salsicha, hot dog, perdigão por exemplo R$13,98, presunto R$2,19 cada 100 gramas, tem mortadela por R$2,49 cada 100 gramas, agora vou falar rapidinho das margarinas, porque tem quali, toda a linha quali por R$8,79 e os iogurtes, ó presta atenção, você tem que vir e procurar iogurtes da Matilate, certo? do mesmo jeito que temos oferta em linguiça calabresa, em bacon da Seara também, tem o levíssimo da Seara por R$2,49 cada 100 gramas, carne de hambúrguer e muito mais, chegamos, chegamos no hortifruti e o hortifruti do central é aquele que você sabe que tem muita oferta, tem muita oferta para você, para você aproveitar e tem muita qualidade inclusive, viu? Você já está vendo aí algumas das ofertas do hortifruti, tem ó, banana nanica R$4,78, pera por R$1,95, batata doce por R$2,88, você está vendo só como tem oferta? Mas tem mais, tem melão amarelo ou melão espanhol por R$2,97, beterraba por R$2,66, tem cenoura por R$2,77, tem batata doce rosada por R$2,88, como eu já disse, mandioca por R$1,95, pêssego nacional R$7,55, laranja pera R$1,95 e mangatome R$2,86. Esses são os preços do central, agora é o seguinte, vocês querem saber, vamos fazer sorteio, não sei como é que eu vou fazer, acho que eu vou falar, põe na tela o preço do óleo aí, não é sorteio não, tá gente? Só para a gente começar a falar sobre preço bom, o óleo da Coamo está R$6,45, só R$6,45, quer mais? Vamos que vamos, porque eu vou passar algumas ofertas aqui e dessas ofertas teremos sorteio, sim, teremos sorteio, só quem está com problema de acesso à internet agora sou eu, tem farinha por R$3,99, você encontra também açúcar Santa Isabel 1kg, R$2,99 o quilo do açúcar cristal, mas aí a gente tem 5kg do açúcar cristal globo por R$13,98, quer mais oferta? Tem o açúcar caravelas, é o cristal também, açúcar cristal caravelas por R$13,98, milho de pipoca R$4,49, feijão 1kg catione R$6,59, e a gente tem aqui o feijão ubirama por R$5,98 apenas, vá prestar atenção, está seguindo as regras, porque viu, eu preciso te mostrar da farofa zilho, mas preciso te contar do leite, olha o preço do leite, está ou não está bom o preço do leite? R$3,99 toda a linha Pantalate para você poder aproveitar aqui no central, eu estou devido, eu vou ficar na mão hoje, de verdade, vamos para o arroz, tem arroz, tem o medianeira por R$18,90, tem o ubirama por R$18,90, dá uma olhada no preço do arroz Aene, R$15,90 apenas, tem o arroz gamadinho por R$18,90, tem também o arroz pateco tipo 1, arroz pateco tipo 1, por R$17,90, vou mostrar o safra sul, eles estão se forçando para baratear o preço, R$20,90, R$20,90, esse é o preço do arroz safra sul aqui no central, deixa eu ver se aqui estão os parborizados, os parborizados que estão aqui para o fundo, você sempre economiza aqui no central e volto a dizer, vá assistindo a live, marque os amigos, marque as amigas, porque estamos ao vivo, agora sim, agora eu estou com vocês, acompanhando junto com vocês essa transmissão, estamos, aliás eu já agradeço pela audiência inclusive, você que manda estrelinha, pode mandar estrelinha que a gente gosta, e o seu cachorro gosta, não gosta? Ainda tem, desde a semana passada tem algumas, tinha bastante, agora tem menos, bem pouco inclusive, você compra uma ração pedigree, você ganha 3 unidades do Dentastix, sabe o que é isso? É o que vai ajudar a dentição do seu cachorro, cáris e tudo mais, caso queira porções individuais, você encontra também tanto para o seu cão, como também encontra para o seu gatinho, aliás, tudo, quando eu falo que tudo tem promoção aqui no central, é verdade, viu? Tem café na promoção, tem ração na promoção, tem limpador específico, você sabia que existe isso? Limpador específico para a área do seu pet, para evitar inclusive que ele volte a fazer xixi onde não deve, você encontra em oferta aqui no central. Agora eu vou falar de produto de limpeza rapidinho, vou terminar, vou fazer sorteio? Vou fazer sorteio então. A Mastitel R$ 6,99, eu falei agora há pouco, o preço do leite pantalate, não falei? Então já que a gente tem uma caixa de leite para sortear, eu quero saber quanto é que está custando o leite pantalate aqui no central, o Lucas acho que está ajudando vocês, quanto é que está o preço do pantalate no central, eu estou assistindo aqui, hein? A primeira pessoa que responder vai ganhar, tem que chamar a central da notícia, é claro, no inbox, mandar o nome, mandar o RG e tudo mais. É duas caixas de leite e uma de cerveja, é isso? Ou eu não mudei o texto? É duas e duas, pronto, então são duas. Mas eu quero saber o preço. Obrigado a Fátima por ter avisado, quem ganhou foi a Maiara Rodrigues, foi a primeira a acertar, eu não consigo curtir aqui, mas Maiara está aqui curtido, pronto. Vamos que vamos continuar? Então eu tenho que fazer um monte de sorteio. Ó, tem Brilho Fácil por R$ 12,99, a gente falando agora de produtos de limpeza, tem Sanol também, por R$ 4,99, 2 litros. Vamos falar de Amaciante? Vamos falar de Amaciante aqui, ó, uma linha nova da Mombiju, mas tem Amacitel por R$ 6,99, tem Candura por R$ 6,59 e tem IP, porque é bom, é do bem, é IP, R$ 7,98. E já que eu tenho que fazer todo esse monte de sorteio, eu quero saber quanto é que está custando o IP, porque se é bom, é do bem, é IP, e lembrando, se você comprar, você, é, vou sortear, está valendo agora um fardo de cerveja, tá? Um fardo de cerveja, para quem falar agora o preço do Amaciante IP. Amaciante IP, pessoal, ó, a gente está juntos nessa jornada de sorteio ao vivo, passeando pelo Central. Opa, Carol Madronal ganhou, Carol Madronal, Tiago Volpato, já vai receber o joinha, viu? Manda você que ganhou, por favor, já manda aí no inbox da página o nome e o R$ de quem vai vir fazer, vai retirar. Eu já sorteei 1 e 1, já já tem mais sorteio de 1 e 1. Olha a linha Surf na promoção por R$ 8,49. Tem o Homo Tamanho Família, Homo Tamanho Família, R$ 29,90, rende 27 lavagens, e você como é, R$ 11,98, o que rende 10 lavagens, e você como é econômico, vai fazer render mais, não tenho dúvidas, né? Vamos para mais oferta? Tem kit Limpol, Limpol R$ 11,94, está todo mundo aproveitando, porque é assim, tem que comprar o que está na promoção, tem que comprar o que está na promoção, e deixa eu ver, temos mais alguma oferta aqui, nesse corredor, para mostrar para o pessoal? Porque eu não mostro todas, né? Achei. Então pronto, esse aqui é o lenço umedecido da IP, antibacteriano, inclusive, e eu quero saber o preço dele, primeira pessoa que falar, tem um e um, vou sortear um fardo de cerveja agora, depois vai ficar o leite, durante os preços da cerveja, combinado? Primeira pessoa que falar, escrever aqui para a gente, quanto é que está custando, o pacote de lenço, umedecido antibacteriano, leva para casa, um fardo de cerveja. Karen Tainara, eu acho que a Karen não compartilhou a publicação, ela não compartilhou a publicação, a Karen Tainara. Ah, compartilhou? Compartilhou. Então, Karen Tainara ganhou um fardo de cerveja, aqui do Central, e eu já estou no setor de bebidas, até uma escada, será que é para eu mostrar, preço de isopor, inclusive? Vamos ver o preço de bebida? Ah, o energético está na promoção, vou falar já já, tá? Vamos lá, porque tem muita bebida na promoção, para você, começando pela Budweiser, a cerveja oficial da Copa do Mundo, R$ 3,49, Copa do Mundo, que começa esse final de semana, tem muita coisa da linha, da linha American IPA, tem linhas artesanais, cervejas importadas, todas elas em promoção, a partir de R$ 4,99, ali em cima, aqui a gente tem a Mistel Ultra, por R$ 3,49, por exemplo, né, tem a Isenbar por R$ 4,19, tem promoção em garrafa de 600ml, tem promoção em garrafa de litrão, tem preço baixo em litrão, porque, ó, o litrão da Skoll, R$ 6,59, R$ 6,59 apenas, aí agora sim, a gente vai passando pelas cervejas, eu te mostro que a Antártica, tá R$ 2,49, R$ 2,49, é o preço da cerveja Antártica, você tem que aproveitar aqui no Central, vamos para mais preço, essa é a Skoll por um malte, R$ 2,49, R$ 2,49 para você aproveitar, tem Brama Duplo Malte por R$ 3,09, tem Budweiser, como eu disse, por R$ 3,49, tem a Spaten por R$ 3,69, a Estrela Galícia por R$ 4,29, a Heineken, tanto a Zero como a cerveja normal, R$ 4,79, a linha diferenciada da Aizenba, R$ 4,79, a Aizenba R$ 3,29, aí temos a Mini Heineken por R$ 2,98, a Mini Budweiser por R$ 3,09, tem cerveja Belco por R$ 1,79, subindo a gente tem a Mistel por R$ 2,69, e a Tiger por R$ 2,99, R$ 2,69 a Mistel, R$ 2,99 a Tiger, a Moinho Real R$ 2,59, a Império R$ 2,49, a Conte Zero Grau R$ 2,25, porém, entretanto, todavia, se você comprar no PEC, com 18 unidades, custa R$ 1,85, tem ainda a Taipava por R$ 2,29, e eu falei para vocês que também tinha energético, então é por isso que eu vou andando até aqui, lembrando que aqui no Central, na adega, você já encontra a sexta de Natal para dar para os seus funcionários, já encontra vinhos frisantes com embalagem de Natal, inclusive também para você presentear seus amigos, funcionários, colaboradores e tudo mais, é que eu estou vindo para o energético porque muita gente começa a comprar já, né, para o final do ano e tudo mais, então eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós temos a linha Noz energético de um litro por, desculpa, o energético de lata Noz R$ 6,79, R$ 6,79, temos o Burnie por R$ 4,39, bem aqui na pontinha o Burnie, e eu já mostro para você a linha Red Bull, que é, as latas normais, tamanho de 250 ml, estão custando quanto? e quem responder ganhou o último dos sorteios, é isso? Sortei dois leites, agora duas cervejas, quem responder, desde que tenha compartilhado e curtido, vai ganhar, e eu estou aqui de olho nos comentários, hein, é tempo real, de verdade, vou até pedir para o Lucas mostrar aqui, a gente vai acompanhando, o Vinícius, Diana respondeu aqui primeiro R$ 6,99, mas não compartilhou, a Tamiris Alves, a gente tem acesso a tudo isso, está vendo? O Vinícius foi o primeiro a responder, porém a Tamiris Alves compartilhou, aqui tem essa bandeirinha, o Vinícius e a Diana perderam um fardo de cerveja, quem ganha é a Tamiris Alves, acho que ela não ganhou hoje, caso a Tamiris tenha ganhado, a segunda pessoa a responder, só para registro, foi o Rogério Correia, depois a Fabiana Carvalho, bom, quem levou o joinha, já pode entrar em contato com a página, mandar o nome, mandar o RG de quem vem retirar, para a gente encaminhar, para você poder aproveitar, e vir comprar no supermercado, que faz seu dinheiro render, é só o central, que tem tudo, tudo que você precisa, deixa até cansado, de tanto que você anda aqui, em busca de ofertas, porque é só oferta, tropeçou, caiu numa oferta, todos os corredores, são mais de 300 ofertas, valendo de hoje, quarta-feira, até na próxima sexta-feira, quando estaremos de volta, ao vivo, direto do central, o supermercado, que faz seu dinheiro, render muito mais, olha os panetones, e chocotones deliciosos, da padaria aí, corre para cá, não adianta nem pesquisar por aí, o central vende mais barato, pode vir para cá. e chocotones deliciosos, 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 Tchau, tchau.